Mas olha só, preste atenção, assim que essa programação do PROERD caminhava para o fim, os militares tiveram a informação de que um motociclista estava em atitude suspeita próximo à escola, onde era realizado o evento. Ao perceber que seria abordado, ele tentou acelerar a moto e foi contido no local. Durante a abordagem, o investigado portava uma mochila de cor preta com detalhes azuis e dentro dessa mochila estava uma submetralhadora caseira carregada com duas munições calibre .380 e 10 calibre .380. O cabo da PM, Carlos Alberto Alves, gravou um vídeo. Em um certo momento, foi feito um patrulhamento ostensivo pelo município, pelo distrito, ali de Chonim de Baixo, onde foi avistado um indivíduo em atitude suspeita, no AXRE Prata. Foi dado voz de parada, ele estava apresentando sinais de estar embriagado e, durante a abordagem, foi encontrado dentro da bolsa dele uma submetralhadora .380 e uma quantidade considerável de munições. Segundo ele, tem desafetos, ele estava somente de passagem pelo local ali, não soube passar mais detalhes, não. Bastante conhecido, inclusive ele tem mais um porte de arma de fogo com ele. Que quem foi o primeiro a sua parte? Que quem foi a parte da palestra, que foi o primeiro a sua parte, que foi a parte da palestra, que foi a partir do outro lado.